E vamos falar sobre 2018, qual é a sua expectativa cobrindo a Fórmula 1 nesse ano e na pista também, o que você espera ver, o que você espera e o que você quer ver na pista em 2018? Sérgio, o que eu espero é o que eu quero ver e eu espero mesmo, eu acho que vai acontecer um crescimento tanto da Ferrari quanto da Red Bull e da McLaren. Eu acho que a McLaren pode dar um trabalhinho esse ano, eu acho que é a expectativa de todo mundo, né? E assim, se o motor corresponder, se o motor Renault se encaixar no projeto da McLaren, eu acho que a McLaren e a Red Bull vão dar muito trabalho para a Ferrari e para a Mercedes e a Ferrari vai evoluir. Se eles não fizerem nenhuma cagada lá com o carro, a tendência é que o carro evolua. Bom, cabeça de gasolina sabe, né? O carro da Ferrari não era um carro bom em pistas rápidas, era um carro muito bom, excepcional em pistas mais travadas, mas não em pistas rápidas. Eu acho que eles vão corrigir esse problema. Agora, a questão é o quanto a Mercedes vai evoluir, né? Se a Mercedes evoluir muito, e aí o meu temor é a gente voltar a ter só uma equipe disputando o título, e aí a minha opinião pessoal, eu acho que o Bottas não tem a capacidade que o Rosberg tinha para bater de frente com o Hamilton. Eu acho que se acontecer de a Mercedes ser muito superior às outras, o Hamilton vai nadar de braçada, porque ele não vai ter um companheiro de equipe capaz de levar o campeonato até as últimas corridas. Então, mas a minha expectativa, e eu acho que vai acontecer uma evolução de Ferrari, Red Bull e McLaren, é claro que eu não acho que as quatro Mercedes, Ferrari, Red Bull e McLaren vão disputar o título até o fim, mas eu acho que a gente pode ter três equipes. O ano passado não foram duas? Eu acho que esse ano a gente pode ter três, que seria a Red Bull, com a McLaren dando trabalho em uma corrida ou outra. Essa é a minha expectativa, e eu acho que isso pode acontecer, e as equipes, as quatro equipes, tem pilotos muito bons, muito capazes de, com um carro bom, disputar o título mundial. Mas, para mim, não sei se eu queria até saber a sua opinião, Sérgio, mas para mim, eu acho que o segredo está no quanto a Mercedes vai evoluir diante das outras, entendeu? Se for uma evolução normal da Mercedes, aí o bicho vai pegar, porque as outras vão evoluir também. O problema é a Mercedes conseguir fazer um carro fantástico nesse segundo ano de um novo regulamento. A Mercedes fazer um carro fantástico e evoluir muito mais que as outras, aí eu acho que vai ficar sem graça, porque o Hamilton vai nadar de braçada. Mas é isso, para quem gosta de Fórmula 1, se o Hamilton nadar de braçada, a gente vai ver um piloto excepcional fazendo coisas excepcionais. Se não, a gente vai ver vários pilotos excepcionais disputando curva a curva pelo título mundial. Isso vai ser bem interessante. É, o medo de todo mundo é esse, né? Que a Mercedes evolua demais. O Andy Karl, que é um dos chefes lá da Mercedes, de operações, de motor, já disse que eles estão transformando esse motor para que o motor seja praticamente novo para o ano que vem. Chassi, a gente sabe que eles mandam muito bem. Então, o medo de todo mundo nesse momento é, será que a Mercedes vai sumir de novo? Será que vai ser um ano novamente de Hamilton? Porque eu também sou da sua opinião, viu, Guilherme? Acho que o Bottas não tem talento para bater de frente com o Hamilton. Ainda mais que parece que em 2017 o Hamilton deu um upgrade em o seu próprio talento. Fiquei com a sensação de que o Hamilton nunca andou tão bem na Fórmula 1 quanto ele andou em 2017. Nunca, nunca, Sérgio. Eu acho que eu sou dessa opinião também. Para mim, o Hamilton é top 5 dos maiores pilotos da Fórmula 1. Os números que ele tem são absurdos. É um cara... A gente fala muito do Max, né, Sérgio? Pô, um cara, um piloto novo, de 20 anos, que chegou arrebentando, é verdade. Pô, eu acho que o Max é fantástico também. Mas não vamos esquecer que o Hamilton estreou na Fórmula 1 em 2007 e em 2007 ele quase foi campeão. Ele foi campeão por um erro dele e porque o Felipe era da Ferrari e entregou a vitória para o Kimi. Senão o Hamilton seria campeão. Batendo de frente com o Alonso, né? É, batendo de frente com o Alonso, que era o atual bicampeão, né? Então, assim, o Hamilton também já chegou na Fórmula 1 e falou, meu amigo, eu sou... Pode anotar aí que eu sou um dos maiores. E aí no ano seguinte, com 23, 24 anos, ele já foi campeão e fez o que ele fez. Então, mas em 2017 eu acho que ele chegou num nível de maturidade muito grande. E um piloto de Fórmula 1, talentoso como ele, maduro, é difícil bater, Sérgio. Quando o piloto está no seu nível de amadurecimento... Eu vou te dar um exemplo. O que o Hamilton fez na Hungria, por exemplo, de devolver a posição para o Bottas. Lembra disso, Sérgio? Sim, sim. Que ele pediu para a Mercedes, falou, deixa eu passar porque eu vou tentar chegar na Ferrari e se eu não passar eu devolvo a posição para o Bottas. Convenhamos, em tempos de Alonso, o Hamilton jamais faria isso. Ia devolver a posição para o Alonso, estando mais rápido, jamais. Jamais na Hungria, né? E a gente sabe o que aconteceu em 2007 também na Hungria, lembra? É, exato. Exato, exato. Aquela atitude dele mostrou que ele é um piloto que entendeu que existem momentos... Eu acho que um piloto de Fórmula 1, quando ele chega assim, novo, que a gente vê no Max, e é legal, claro, para nós fãs, é legal. O cara só pensa em ganhar corrida loucamente. O cara faz de tudo para ganhar corrida. Parece eu aqui no meu videogame, quando eu vou jogar. Eu pego o meu carro e... Ah, quero ganhar de qualquer jeito e tal. Aí um piloto mais maduro, ele fala, cara, aqui eu vou ser conservador, vou terminar em terceiro, em quarto, porque lá naquela pista meu carro vai render mais, e eu tento a vitória, e eu somo um pouquinho de ponto aqui, somo um pouquinho de ponto aqui, e no fim do ano eu sou campeão mundial. E eu acho que isso que aconteceu com o Hamilton. Em Singapura ele largou em quinto e ganhou a corrida numa pista que também não tem ponto de ultrapassagem por causa de tudo que aconteceu. Estava ali, não se envolveu pilotando. Um Hamilton de anos atrás, ele ia estar no meio daquela... Kimi, Max, Vettel, ia estar um Hamilton ali tentando passar todo mundo, vá, louco, para ganhar a corrida, entendeu? Um exemplo disso foi nos Estados Unidos, né, que ele comentou que o Vettel passou ele na largada, e depois o Hamilton só ficou meio ali de longe, só cozinhando o galo, e ele disse nas entrevistas após a corrida de que o Vettel estava destruindo o pneu que nem o maluco, então ele ficou ali só esperando, vai aí, Vettel, queima teu pneu, já já eu vou te ultrapassar, né? E isso não é uma maturidade? Sim. Então, agora, por outro lado, vou fazer o advogado agora do diabo, por outro lado, Sérgio, o Hamilton é, ele extrapolou o mundo da Fórmula 1, né? Ele é uma estrela do esporte mundial, e isso não é, eu acho que é interessante contar isso para os cabeças de gasolina, que isso não é uma coisa apenas natural da personalidade dele, isso é uma coisa pensada por ele, para a carreira dele, entende? Então ele quer, quando terminar a Fórmula 1, ele não quer ser um cara que vai resumir a carreira dele a aparecer uma vez ou outra na Fórmula 1, a ser empresário de um piloto como o Rosberg fez agora com o Kubica, a ser garoto propaganda da Mercedes e tal, ele vai querer fazer outras coisas, ele vai querer entrar no mundo da moda, ele vai querer investir no mundo da música, então, por isso, ele se tornou tão midiático, é uma coisa pensada por ele, só que, ao mesmo tempo, uma vida midiática leva a situações, tira um pouco do foco da corrida, né, da Fórmula 1 em si, e esse ano ele conseguiu, agora 2017, ele conseguiu muito mesclar as duas coisas, ele conseguiu fazer o trabalho dele fora do mundo da Fórmula 1, ao mesmo tempo em que ele estava muito focado em vencer corridas, isso foi muito legal, se nesse ano agora, 2018, ele não conseguir mesclar isso muito bem, aí ele vai ficar atrás do Vettel, porque o Vettel, por outro lado, é um cara extremamente focado, extremamente focado, não tem rede social, não tem nada, ele é corrida, casa, casa, corrida, corrida, casa, casa, corrida, aí é difícil bater o Vettel, entendeu? Então, o Hamilton, para conseguir bater o Vettel, como ele bateu tão bem agora, no ano passado, ele precisa estar focado, ele precisa estar pensando apenas em Fórmula 1, se ele começar a pensar em balada, música, Nova York, viagem e tal, aí vai ser mais difícil para ele, mas, vou passar para vocês a minha experiência estando lá, eu sinto um Hamilton sangue no olho, eu acho que agora, Sérgio, até o fim da carreira dele, até a hora em que ele resolver se aposentar, ele vai ser sangue no olho, ele vai tentar ser um dos maiores, já é, mas ele vai tentar ser ainda maior do que ele já é, até o momento em que ele resolver se aposentar, quando ele resolver se aposentar, aí não, aí ele vai viver a vida dele, se for isso mesmo, para nós, fãs de Fórmula 1, coisa linda, né? Você não acha? Total, total, isso que você falou do foco do Hamilton é muito legal, porque acho que foi em Hungria 2014, que o Hamilton fez uma das piores corridas da carreira, eu não lembro se foi em 2014 ou 2015, que depois a gente ficou sabendo que ele ficou até tarde da noite, no sábado, no set de filmagens daquele filme Perdido em Marte, do Ridley Scott, então teve algumas coisas aí no meio do caminho que atrapalharam demais o Hamilton, mas, como o Guilherme disse, em 2017 ele mostrou que parece ter acertado esses dois lados da vida dele. Transcrição e Legendas Pedro Negri